A vacina é um meio eficaz de prevenir doenças. A descoberta de um imunizante contra a Covid-19 tem mobilizado cientistas no mundo todo. Já parou para pensar como age uma vacina no organismo? É sobre isso que eu falo agora. Tá explicado! As vacinas protegem contra vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves que podem até levar à morte. Hoje, no Brasil, 18 tipos de vacinas são distribuídos gratuitamente pelo SUS. Apesar disso, a procura pela imunização vem diminuindo nos últimos anos. As principais explicações para essa baixa procura, segundo o Ministério da Saúde, são a falsa sensação de segurança diante da diminuição das doenças, as fake news e o próprio desconhecimento quanto à importância da vacinação. Mas como será que as vacinas agem dentro do organismo de forma a permitir a proteção contra doenças? Quem explica isso pra gente é o imunologista Jorge Calil, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Quando você vacina alguém, você simula a doença sem que a pessoa fique infectada. Assim, você dá um vírus inativado, morto, ou um pedaço do vírus, que normalmente causa infecção, e desta forma você estimula o sistema imune, tanto para os linfócitos B produzirem anticorpos, como os linfócitos T produzirem células citotóxicas. Desta forma, você já tem a defesa armada e quando o vírus entrar em contato com você, você o elimina rapidamente sem ter nenhum tipo de problema ou doença. Atualmente, um dos maiores desafios de cientistas do mundo todo é encontrar uma vacina capaz de imunizar o ser humano contra a Covid-19. Dos mais de 200 imunizantes em desenvolvimento no mundo, quatro foram autorizados pela Anvisa para serem testados no Brasil. São eles a chinesa Coronavac, a de Oxford, do Reino Unido, a Pfizer dos Estados Unidos e a BioNTech da Alemanha, e a belga Janssen-Silag. Além destas, outras estão em desenvolvimento no país. O Dr. Calilco ordena um grupo de brasileiros que estuda um imunizante aplicado por instilação nasal e capaz de proporcionar cobertura de proteção maior na população. A vacina que desenvolvemos partiu do estudo de 200 voluntários que tiveram a doença e se recuperaram. Daí nós conseguimos identificar partículas do vírus que são o melhor alvo para a resposta de anticorpos como para a resposta celular. Nós estamos atualmente melhorando esse protótipo em pesquisas em animais. A expectativa da Fiocruz é que a imunização no Brasil comece até março do ano que vem. Está explicado? Até a próxima!